A Polícia Civil do Piauí deu cumprimento a quatro mandatos de busca e apreensão em Canto do Buriti. Os presos são suspeitos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte legal de arma de fogo e adulteração de sinal de veículo automotor. O correspondente Danilo Eliezer traz mais informações, hein? Tá com você, Danilo! A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia Seccional de Canto do Buriti, deu cumprimento a quatro mandatos de busca e apreensão no município de Canto do Buriti, que fica localizado no sul do estado. Durante a ação, quatro pessoas, sendo um homem e três mulheres, foram presas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte legal de arma de fogo e adulteração de sinal de veículo automotor. A nossa equipe conversou com o delegado titular da unidade policial, Vinícius Araújo, que comandou a ação, e ele nos explicou que essas pessoas fazem parte de um núcleo familiar que tem atuação no bairro aeroporto. A Delegacia Seccional de Canto do Buriti deu cumprimento a quatro mandatos de busca e apreensão, endereço no bairro aeroporto e no bairro técnico do governo. Foram apreendidas três armas de fogo, uma era uma pistola com numeração raspada, balanças de precisão, muita substância entorpecente, maconha e cocaína, algumas já fracionadas, outras ainda já em tijolos, né? Balanças de precisão e R$ 5.400 em espécie. Duas motocicletas, a gente foi constatada a adulteração dos sinais identificadores e todo o dinheiro foi apreendido. Por enquanto, essas são as informações. Danilo Eliezer para a TV Antena 10.